De volta com o Manhã no Ar, são 7 horas e 25 minutos. E agora uma boa notícia, a Fundação Nacional de Artes abriu o edital para a doação de equipamentos de iluminação cênica. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de janeiro e quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a repórter Téa Morel. Téa, quem pode se inscrever e quantos kits de equipamentos serão disponibilizados? Olá Carol, olha só, são 54 kits de iluminação cênica que podem ser usados em teatros, podem ser usados em circos e podem ser usados nos mais diversos espaços cênicos. Nós estamos falando aí de um edital que está aberto para instituições públicas, para associações, para cooperativas, para circos, para companhias teatrais e para coletivos que também trabalham com produção cultural. A gente tem, por exemplo, desses 54 kits, 11 que são específicos para circos, ou seja, que vão ser doados justamente para essa estrutura, né? Estruturas que normalmente fazem espetáculos de circo, de dança e de teatro, que normalmente às vezes são espetáculos pequenos e que precisam muito de incentivo e de apoio. Como você mesmo disse, as inscrições vão até o dia 22 de janeiro, mas cada uma dessas instituições precisa se preparar de uma maneira muito específica para poder fazer essa inscrição. Esse edital está disponível no www.funarte.gov.br. É preciso... Desculpa, Carol, perdão. É preciso ler todas as regrinhas, é preciso ler todas as exigências, perceber todos os critérios para poder, daí, poder enviar a sua proposta para Brasília. Essas propostas precisam ser enviadas via SEDEX ou via carta registrada. Como você precisa reunir toda essa documentação, né? É claro que é preciso um tempo maior para se preparar e para concorrer a esses kits de iluminação. A partir do momento que a Fundação Nacional de Arte entregar esses kits, esse kit passa a ser da companhia, passa a ser da instituição pública, para que ele possa usar em todos os espetáculos que ele for fazer ao longo do país, aqui mesmo no Amazonas, em alguma outra cidade, enfim. O kit fica com a companhia e aí, é claro que isso é uma ajuda muito grande, porque é um serviço a menos que você precisa contratar, principalmente nesses espetáculos que podem ser difundidos e levados até o interior do estado. Eu vou repetir mais uma vez, www.funarte.gov.br. Um detalhe muito importante é que a companhia, a instituição, o circo, o coletivo, ele precisa comprovar que tem pelo menos 3 anos de atuação. Então, como tem toda uma documentação que você precisa correr atrás para enviar para Brasília, esse tempo é bem grande, mas só vai até o dia 22 de janeiro. Carol. Tá certo, Teo. Obrigada pelas informações. Vamos agora falar dos espetáculos de fim de ano que já estão movimentando a cidade. Você já foi em algum esse ano? Esse ano ainda não fui, mas já estou me programando. Eu gosto de ir todos os anos, né? Meus filhos adoram, adoram o Natal. E eu gosto de ir, acho que no próximo fim de semana eu já vou. Eu estou paquerando uns também. Ah, é? Tá certo. Bom, no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, a Igreja Batista Montesinai apresenta nos próximos dias 21, 22 e 23, um musical de Natal com a temática sobre a família. Olha, a apresentação vai contar desde a história da criação do mundo até o nascimento de Cristo. Os ensaios não param. Ao menos quatro vezes na semana, os artistas se reúnem para passar as cenas e acertar os passos da dança. O foco do espetáculo aqui mais é a temática família trazendo Jesus para dentro dela. A gente observa que hoje em dia cada um tem um celular para lá, um celular para cá, e quando chega em casa para se comunicar não existe mais. Mas Jesus está resgatando essa comunicação entre as famílias e só ele pode fazer. Serão 250 artistas voluntários em cena. No setor da dança, os bailarinos se preparam ao mês. É bem puxado mesmo. A gente chega aqui no dia do espetáculo, a gente chega aqui em meio-dia da tarde e começa a maquiagem, cabelo, ensaio em palco, testa roupa. Então a gente já começa vendo essa rotina, faz bastante alongamento porque é preciso, né? Então a gente vem um ajudando o outro. O musical tem duas horas de duração e será dividido em quatro atos. Começando pela história da criação. Passando pela queda do homem, nascimento e crucificação de Cristo. A maioria das cenas está em segredo, mas o diretor do musical garante que o espetáculo vai emocionar. A gente está trazendo bastante emoção através das músicas, das interpretações corporais, faciais, as interpretações de música. Vamos trazer o Natal como o nascimento de Jesus, a sua trajetória com milagres e também com a sua ressurreição, mostrando que a família tem algo extremamente importante hoje para cuidar uns dos outros. Enquanto as apresentações não começam, pequenos detalhes são ajustados, como o cenário e coreografias. O musical, que já está na quarta edição, terá sessões gratuitas nos dias 21, 22 e 23, a partir das sete da noite. Nós estamos felizes por poder apresentar isso para a nossa comunidade, essa grande festa que chamamos de espetáculo do Natal, onde teremos três noites muito alegres, felizes, onde a nossa finalidade é abençoar a nossa comunidade, as pessoas que nos arrudeiam, que elas possam ser tocadas, sensibilizadas e abençoadas. Carol, o que muito me impressiona nesses espetáculos é o comprometimento das pessoas que estão participando. Às vezes nem são artistas, mas estão ali dando sua contribuição. Só nesse espetáculo aqui são 250 pessoas envolvidas. Isso tem outros, como por exemplo a da Igreja Batista, da Nova Igreja Batista, e tem muito mais gente. E se não houvesse essa disposição deles, se não houvesse esse comprometimento, não seria possível fazer. Primeiro, para organizar esse mundaréu de gente, para todo mundo ensaiar a sua parte, se fosse pagar seria um custo elevadíssimo, e essas pessoas fazem de forma voluntária, e dão esse presente para a gente. Acaba mobilizando, a gente até já falou disso, mobiliza toda a comunidade. Porque aí não é só a criança que está lá, que está dentro da igreja, por exemplo, que está ensaiando. É a costureira ali da comunidade, que vai acabar fazendo as roupas, as fantasias que eles vão usar, e acaba fazendo isso em forma de doação. É o eletricista, que acaba cuidando ali da iluminação, e faz um pouquinho... E aí eles vão juntando, e todo mundo consegue fazer um grande espetáculo. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, sabe, Wilson? Nesse momento, a gente vê muitas apresentações e tal, especialmente nesse momento de Natal. Só que a gente esquece de ver o quanto essas atividades promovem o esporte. A prática esportiva de dança, de vários outros esportes, eles usam muito as meninas, a gente vê nessas apresentações, usando aquela da ginástica rítmica, né? A gente vê vários, a bola, os tecidos e tal, e acaba promovendo ali um pouquinho de bem-estar, né? De saúde para essas pessoas também. Bacana. E agora as notícias do esporte. Uma adolescente de 16 anos é a nova promessa do judô amazonense. A Drine Souza já conquistou uma série de medalhas, mas o problema é que manter os treinos está cada vez mais difícil por falta de patrocínio. A atleta perdeu até uma seletiva para as categorias de base da seleção brasileira, porque não conseguiu as passagens aéreas. Ela pode até parecer pequena, mas não se engane, a Drine derruba até o irmão mais velho. Foi em 2012, né? Ela tinha oito anos. Esperava, né? Que daqui a alguns anos ela fosse desenvolvesse mais a técnica dela, né? E como futuramente ela poderia ser uma campeã, né? A Drine já conquistou várias medalhas na modalidade. Entre elas, a de terceiro lugar nos Jogos Escolares da Juventude, disputados em Brasília, contra atletas de todo o país. Mas a menina esbarra em uma dificuldade muito comum entre os atletas locais, a falta de patrocínio. Ela precisou até ir morar com a treinadora para conseguir manter o ritmo dos treinos. Ainda tem a despesa com a suplementação que tem que ter hoje em dia. Não adianta o atleta, você não consegue resultado se ele não tiver uma suplementação legal. E isso é caro, né? Requer dinheiro, requer investimento. E mesmo sendo uma promessa do judô do país, nesta semana a Drine mandou um vídeo falando que perdeu a seletiva para as categorias de base de 2018, que aconteceu em Porto Alegre no início deste mês. A atleta não conseguiu dinheiro para comprar as passagens aéreas. Estou muito triste, mas espero conseguir patrocínio para minhas próximas viagens, no ano de 2018, para poder ficar bem classificado no ranking nacional e na seleção brasileira. Com a força de um patrocínio, a gente vai à luta e vai vencer. Infelizmente, não são raros os casos de falta de apoio para atletas que têm grande potencial de representar o Estado até internacionalmente. Olha só mais um caso. O Marcondes Bastos, que é natural de Manacapuru, conquistou recentemente um cinturão importante de MMA no México. O lutador já se prepara para mais uma empreitada internacional. Mesmo assim, continua sem incentivos. Marcondes exibe com orgulho o cinturão que conquistou em terras mexicanas. O atleta Pesugalo venceu um adversário difícil. É um oponente muito conhecido no México. Vem de uma academia muito boa, que é a Entran, que é uma equipe que tem quatro lutadores no UFC. Inclusive, o córner dele era o Toro Martim Bravo, campeão do Latinoamérica e atual lutador do UFC. Um adversário com 25 lutas, 3 cinturões. E eu fui lá para tomar o cinturão dele, graças a Deus. Trouxe essa vitória para o Amazonas. A Angélica é uma das treinadoras do jovem lutador. E o de perto, todo o esforço antes do campeonato no México. Quando soube do resultado, vibrou com a conquista do aluno. Nossa, foi maravilhoso, né? Ele ficou um tempo lá e teve vários convites, várias oportunidades. Eu creio que ele vai voltar lá. Tem oportunidade de ir para outros países. E eu sei que ele vai ser uma grande revelação aí nesse mundo afora. Não só aqui no Brasil. Mas até chegar a competir no MMA, Marcondes percorreu um caminho nada fácil. O lutador de Itacoatiara começou no jiu-jitsu aos 13 anos. E até hoje, enfrenta dificuldades para não faltar aos treinos. O principal adversário de um atleta no estado do Amazonas não é o adversário. E sim a falta de patrocínio, a falta de apoio. Tem dias que eu não tinha um centavo para vir treinar. Daqui para a minha casa é uma hora caminhando, eu venho caminhando. E às vezes, como não tem dinheiro, eu não consigo fazer minha preparação física. É muito longe, então não tenho dinheiro para baile e transporte. Às vezes, acabo deixando de treinar o Muay Thai e venho para cá e me dedico à parte de jiu-jitsu. Com o cinturão conquistado no México, o lutador agora vai em busca de outro. Em março do ano que vem, ele luta no PFC, o Portugal Fight Club. Um campeonato de MMA que acontece na cidade do Porto. De olho no PFC, em Portugal, Marcondes treina três vezes ao dia. A rotina intensa tem um porquê. O card do campeonato ainda não foi divulgado. E ele não sabe que tipo de lutador vai enfrentar lá na Europa. O promotor do evento é o professor Sauris Invicto, que hoje é um grande promotor na Europa. Inclusive, está exportando lutadores da sua liga para o Belo Ator. Então, por isso, eu estou muito motivado para lutar essa liga. Porque o Sauris veja meu desempenho, meu estilo de luta, que ele venha a gostar e, quem sabe, me promover para um evento como o Belo Ator, um evento internacional, porque hoje, graças a Deus, tem muitos eventos bons. Enquanto a competição no Velho Continente não chega, Marcondes treina forte todos os dias. O sonho é, no futuro, chegar no UFC. Eu acredito que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu não acredito na sorte, né? Sorte é para quem não treina. Então, eu estou aqui me dedicando, suando, para quando eu chegar lá fazer uma boa luta. E eu acredito que quanto mais eu ganho, mais eu me torno mais perto do meu sonho, né? Conseguir uma vitória importante na América Central. E eu acredito que eu vou chegar lá. Olha, e o único patrocínio do Marcondes é o Penarol. Inclusive, ele estava vestindo a camisa, uma pena que não é o suficiente, né? Precisaria de mais. Aí a gente espera que ele consiga. E, ó, apesar de praticar outro esporte, o atleta que nós vamos mostrar agora também esbarra na mesma dificuldade, a falta de incentivos. O nadador João Pedro, de 12 anos, já ganhou várias medalhas e sonha representar o Estado em competições internacionais. Mesmo assim, ainda para na falta de recursos. É na água que ele se sente em casa. São horas de treino por dia. Quem conhece o João Pedro garante. O João Pedro é um nadador fora da curva. É um nadador que tem talento natural mesmo. É um atleta dedicado, é um bom menino, é um menino educado, a todos os irmãos, e todos se dedicam a isso. E, graças a Deus, a gente está vendo resultados. Também são sete anos de estrada. Nesse tempo, foram só vitórias. Mas quem vê esse talento nadando desse jeito, nem imagina as dificuldades desse atleta. O João Pedro mora nessa casa simples na zona norte de Manaus. Junto com ele, vivem os três irmãos e os pais. E nessa parede aqui, da casa, a gente percebe o talento desse menino de 12 anos de idade, que, depois de tudo que a gente mostrou e contou, recebeu um convite. Foi convocado pela Seleção Brasileira de Natação, é isso? Foi. Primeiro, eles pesquisam no ranking, né? 30 do 9, eles pesquisam. Olha, está aqui o João Pedro Afonso, ele está convocado por causa da prova de 200 metros de medley. Que ele está em primeiro do Brasil, ele é o melhor atleta nessa prova. É, ele foi convocado pela Seleção Brasileira de Desportos Aquáticos para participar da Wanna Cup, que vai acontecer nos Estados Unidos em janeiro do ano que vem. Quando a convocação saiu, o pai dele teve apenas dois dias para confirmar a presença do filho. E não pensou duas vezes, afinal, é o sonho dele. Mas assim como a confederação está em crise financeira, e por isso não vai custear as despesas, a família também não está na melhor fase. E aí, começaram a pagar esse sonho com os móveis na casa. A luta está muito grande, mas é como eu falo sempre para eles, não se preocupa com isso, a minha responsabilidade é essa, e se for o caso, eu já vendi os móveis, agora eu vendo a casa e você vai. E dessa vez, o João, quando conseguir o dinheiro, vai sozinho. Mas ele nunca esquece a emoção que foi quando ele viajou para o Norte e Nordeste, em Belém, acompanhado do pai. Só nesse campeonato, ele trouxe para casa cinco medalhas de ouro. Toda vez eu dou o meu máximo, eu dou a minha vida no treino, eu me esforço o máximo, para o papai ver que eu estou me esforçando. Porque eu vejo o esforço dele todo dia, quando ele me leva para a escola e para a natação. Aí ele disse, poxa pai, é o Norte e Nordeste, ano passado eu fui, e consegui cinco medalhas de ouro, e meu sonho é ir com o senhor. E com a ajuda de amigos mesmo, sabe, fomos. É onde chegamos lá, enfrentamos muitas dificuldades mesmo. Nunca tinha saído de Manaus para nenhuma viagem com meu filho, e enfrentamos coisas que só Deus mesmo para saber o que passamos, sabe. E a vida da família não é nada fácil. Eles precisam, ao todo, de 12 mil reais para a viagem. Hoje, nossa vida está uma correria, né, porque no momento ainda estou desempregado, a minha esposa começou a trabalhar há pouco tempo, né, e estamos enfrentando algumas adversidades. Muito difícil mesmo, e assim, com barreira também, entendeu, que não é fácil, entendeu, tendo dificuldade, não tendo verba, entendeu, mas a gente está lutando, entendeu, vendendo rifa, fazendo tudo, um pouco, entendeu, para conquistar o sonho dele. Até o almoço do João é feito longe de casa. Bom, um dos locais que o João Pedro mais frequenta é a Vila Olímpica de Manaus, é inclusive aqui que ele faz uma das principais refeições do dia, que é nesse refeitório aqui, que ele vem almoçar. Por que, João Pedro? Porque meus pais não têm condições financeiras para me dar alimentação apropriada para atleta. Aí aqui tem o fígado, tem o arroz, tem a salada. Aqui eu faço minha alimentação apropriada para atleta. E aí essa alimentação acaba saindo de graça para vocês? É, porque meu pai, assim, lá a alimentação de atleta é muito cara, e aí aqui para eles, eles conseguem, eles apoiam aqui. Aqui na Vila, ele tem o almoço e também alguns profissionais que cuidam dele, para que as provas sejam cada vez melhores. O João chegou aqui comigo, num estado bem precário, assim, e com o relato dele e dos pais, que ele não estava rendendo muito bem, e estava sentindo muita fadiga, muito cansaço. Eu disse, então vamos fazer essa bateria de exames, perante essa bateria de exames, nós vamos ver o que vai acontecer com o João. Aí não deu outro. O João chegou aqui comigo com os resultados de exames, totalmente com anemia, com as vitaminas baixas, principalmente vitamina A, vitamina D, vitamina C, muito baixas. A alimentação do João já melhorou, mas ainda não tem condições financeiras de tomar suplementação. É preciso fazer o melhor com o que tem disponível no momento. Essas suplementações são caras, então eu tentei suplementar o João com alimentos, pegando daqui e dali. A família é muito humilde, como eu acho que vocês já sabem. Então tudo que eu puder fazer em benefício de o João, de o João render, não só de o João, mas de outros atletas que eu puder ajudar aqui do meu setor de trabalho, que eu estou aqui para trabalhar com os atletas de alto rendimento. Então eu tenho que dar umas condições, sendo por suplemento ou sendo por alimentação, que a minha meta é uma alimentação saudável. O laço desses profissionais é o que faz a diferença na vida do atleta. Bom, dos tratamentos preventivos que o João Pedro faz para essa vida de atleta dele de alto rendimento, é a nossa terapia. E por aqui utiliza também a ventosa, que é um tratamento auxiliar aí na dor. É isso mesmo, doutor. A gente vê, inclusive, essas marcas que muita gente nem sabe para que servem. A gente vê em muitos nadadores, né? Vem no Michael Phelps, já viu muito no Cielo. E muita gente se pergunta para quê. Na idade dele também é recomendado. É recomendado com certos cuidados, claro. A gente não exagera. O João Pedro já é um atleta praticamente de alto rendimento. Então, ele trabalha sempre no extremo, o treinamento dele é sempre puxado. E esses recursos, essas terapias, essas técnicas que a gente usa na massoterapia, vão auxiliá-lo a se recuperar melhor para o outro dia do treino. Uma união de esforços para que esse menino realize o sonho de disputar a competição. Até um site foi criado. Dos 12 mil reais, eles já conseguiram um pouco mais de dois. Mas ainda falta muito. Por isso, até rifas estão sendo vendidas no local de treino. Um pai incansável para ver o filho fazendo o que ama. Isso tudo porque o maior sonho da vida depende desses primeiros passos. A primeira etapa foi vencida, né? Que eu consegui já tirar o passaporte dele, né? Com a ajuda de amigos mesmo, entendeu? É acreditar no sonho meu. Eu já falei para ele, meu filho, eu acredito no seu sonho. Enquanto você acreditar, eu vou estar com você lhe apoiando. Desde que comecei a nadar, eu tenho um objetivo. Toda competição que eu vou, eu vou para ganhar mesmo. Eu não vou para ganhar medalha de prata nem de terceiro lugar. Eu vou para ganhar. E se você quiser ajudar esse jovem talento a representar o Amazonas nos Estados Unidos, é só ligar para o seu Josimar, que é pai do João Pedro. Então anote aí o número, tá? É o 99137-4474. Ou você também pode fazer uma doação através do site vaquinha.com.br. É vaquinha com K mesmo, tá bom? E na continuação do Manhã no Ar, na internet, no aplicativo Acrítica Play, você confere um bate-papo exclusivo com o João Pedro. A Júlia Magalhães conversou com ele, que contou um pouco mais aí sobre o momento mais emocionante dele nas competições. É daqui a pouquinho. E a noite de ontem foi tensa no barco do Peladão. Uma das participantes acabou burlando as regras do jogo e foi punida. Além disso, teve formação de boia. A gente prepara um resumo, dá uma olhada. E agora chegou o grande momento. Tem formação de boia no nosso programa. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Vocês lembram que a gente já chamou a atenção de algumas candidatas aqui no programa, né? Elas tentaram burlar algumas regras. Pois é, isso se repete mais uma vez. E olha, gente, dessa vez, vocês sabem que lá no iate existem vigilantes na parte de fora do iate. Infelizmente, uma candidata usou de má fé, pegou um lápis de olho, uma bula, e tentou mandar um recado pra alguém aqui de fora. Essa candidata foi a Patrícia. E vai ter punição. Hoje, eu acho que vocês não sabem, mas tem formação de boia. E essa formação é agora. Só que, primeiro de tudo, eu quero pedir pra Patrícia abrir esse baú que está aí na mesa pra gente ver o que tem dentro desse baú, Patrícia. Eu já sei o que que é. Você pode explicar pra gente o que que é isso, Patrícia? Foi um bilhete que eu dei. Eu dei pro segurança, eu tava muito nervosa, preocupada com meu filho, e eu pedi pra ele entrar em contato com a minha família. Foi isso. E aí você usou um lápis de olho, porque vocês não podem ter caneta aí dentro, né? Papel vocês podem ter, afinal de contas, tem livro que vocês têm aí no iate, tem papel higiênico. Enfim, isso a gente não tem como controlar. Mas aí você pegou o bula de um remédio e um lápis de olho e escreveu um bilhete, né? A gente tá vendo aqui agora o que que tá escrito nesse bilhete. Patrícia, você sabe que isso, né, não poderia ter acontecido. A gente tem regras nesse programa. Inclusive, antes de vocês entrarem no iate do Peladão, foi dito que vocês não poderiam levar caneta. Até mesmo pra vocês não falarem através, né, escrevendo e mostrar uma pra outra, afinal de contas, a gente precisa ouvir vocês. Infelizmente, essa é uma atitude que a gente não espera também de uma rainha, né, Patrícia? Não, é verdade. Eu tava muito, muito preocupada mesmo porque essa semana... Não que justifique, né? Explica, mas não justifique, isso é fato. Eu tava muito preocupada porque essa semana foi a rematrícula do meu filho. Enfim, eu tava de verdade desesperada. Mas... e depois eu acabei até me arrependendo disso, mas enfim, eu não tinha mais o que fazer. Patrícia, portanto, devido a burlar essa regra, você está automaticamente na boia dessa semana. Ok? Então vamos lá. Seguinte, agora a gente vai continuar aqui o nosso jogo. Sandy, você que é rainha da semana, eu vou pedir pra que você vá até a cozinha buscar a urna. Vai lá, Sandy, corre lá pra gente. Muito bem. Aí. Vamos lá, então. Eu vou começar primeiro pedindo o voto de vocês, tá? Eu vou começar aqui pelo cantinho, Juliana Larrá. Quem você manda pra boia e por quê, Juliana? Chaira. Estratégia de jogo. Sara, sua vez. Quem você vota e por quê? Eu voto na Chaira porque ela tem algumas atitudes aqui dentro um pouco contraditórias, ela se contradiz muito e por isso meu voto hoje é dela. Leilane, sua vez. Bom, é... Eu vou votar na Chaira porque, como eu havia dito, ela chegou aqui no programa com umas atitudes e no decorrer do jogo ela foi mudando completamente. Sandy, em quem você vota e por quê? Eu vou votar na Sara. Por quê? É uma estratégia de jogo mesmo, nada pessoal. Vamos pra próxima, então. Chaira, sua vez. Em quem você vota e por quê? Bom, eu vou votar na Sara porque ela é a única pessoa que não tem por que dizer que eu me contradiz porque eu pouco falo com ela. Juliana Malveira, em quem você vota e por quê? Boa noite, Nath. Por estratégia de jogo e nada pessoal, eu vou votar na Sara hoje. A Arleane. Voto também na Sara por estratégia de jogo e questão de aproximação. Patrícia, e você? Eu também voto na Sara por afinidade mesmo. Nós não nos aproximamos aqui dentro. Muito bem, então a Sara teve cinco votos, a Chaira teve três. Então, Sara, você está na boia desta semana também. E agora a gente vai saber quem vai formar essa boia tripla junto com Sara e com Patrícia. Aí na frente vocês estão vendo a urna que a Sandy pegou ainda há pouco lá na cozinha. A terceira candidata de hoje vai ser na sorte. Sandy, eu vou pedir para você colocar a sua mão aí dentro, mexer, tá? Não pode olhar, tá bom? Olha para o outro lado e tira uma carinha para a gente. Vamos ver quem vai ser a terceira candidata que vai formar essa boia. Juliana Larrá. A nossa votação já está aberta através do nosso aplicativo Acrítica Play. Quem você quer que permaneça nessa disputa? Tem a Patrícia, tem a Sara e tem a Juliana Larrá. Nossa, e agora, hein? Quem sai? O público decide, né? E hoje tem mais, às 18h40. Vamos trazer informações do trânsito? Vamos lá. Nossa, olha só, carregado, hein? Onde estamos, gente? Estamos aqui na Alameda Cosme Ferreira. Ali é a alça da Avenida das Torres. Já me localizei. Eu tenho algumas dificuldades, viu, Wilson? Quando coloca a imagem aérea. Sabe o que é, Carol? Todo mundo tem esse problema, né? Porque uma coisa é você estar lá embaixo. Agora sobe, coloca a imagem aérea, todo mundo se perde. Mas aí você falou da alça, eu já me localizei, já vi o estádio ali também e consegui. Esse local, gente, isso aí já é de costume. Pode ser época de recesso escolar ou não. A gente sempre tem esse trânsito aí, né, Wilson? É, e quando tem um veículo no prego, algum acidente, ali, olha, naquele sinal, ali, eu estou falando aqui da alça da Avenida das Torres, aquele sinal, ali é campeão de acidente e de carro no prego. É tanto que tem um cara, e foi muito inteligente, um cara de um guincho, colocou lá o anúncio dele lá no muro, já. Lá perto, já. Não, ele colocou no muro. Que era já para ficar. Então, olha aí o condutor, né, nessa manhã, já estamos quase chegando próximo das 8 da manhã. Paciência para quem vai passar por esse local. O Manhã no ar de hoje vai ficando por aqui, mas a gente continua no aplicativo Acrítica Play. É verdade. Amanhã a gente está de volta, você fica agora com a programação nacional. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.